Canta com Toninho Moreira essa canção Jesus mudou a minha vida No mundo que vivemos Só tem tripulações No mundo que vivemos Só Jesus é a solução No mundo que vivemos Só tem enganação No mundo que vivemos Só Jesus é a salvação Vem Jesus, ouvir minha oração O povo está sofrendo No mundo de ilusão Vem Jesus, ouvir o meu clamor As aulas estão sofrendo Sem nenhuma direção Vem Jesus, transforma meu coração Mudar a minha vida Me encher da produção Mudar a minha vida Me encher da produção Mudar a minha vida Me encher da produção No mundo que vivemos Só tem tripulações No mundo que vivemos Só Jesus é a salvação Glória a Deus No mundo que vivemos Só tem enganação No mundo que vivemos No mundo que vivemos No mundo que vivemos Só Jesus é a salvação Vem Jesus, ouvir minha oração O povo está sofrendo No mundo que vivemos Vem Jesus, transforma meu coração Vem Jesus, transforma meu coração Vem Jesus, transforma meu coração Mudar a minha vida, me encher da produção 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 Quando eu conheci Jesus, a minha vida então mudou Quando eu conheci Jesus, a minha vida transformou Eu que estava perdido, num mundo sem solução Ele me estendeu a mão, ele me tirou do chão Me mostrou a solução, me mostrou a salvação Agora, 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 sou feliz Agora, agora, sou feliz Com Jesus no coração Com Jesus no coração Com Jesus no coração Com Jesus no coração Eu que estava perdido, num mundo sem solução Ele me estendeu a mão, ele me tirou do chão Me mostrou a solução, me mostrou a salvação Agora, 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 sou feliz Agora, agora, sou feliz Com Jesus no coração 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 A CIDADE NO BRASIL